O que é a matéria? Os 17 milhões que à data estava em dívida e até hoje não cumpri. Isto não é uma conversa de invenção ou por os vistos. De invenção foi, mas foi de António Costa. É porque isto é que são os assuntos que não se resolvem relativamente à região autónoma da Madeira. Persiste estas matérias que até hoje não percebemos porquê. Porque é que a Madeira a pagar a PSP, a GNR e as Forças Armadas, que são abandonadas pelo Estado português, e mais, o próprio Primeiro-Ministro assume essa dívida e não paga. Portanto, se viram toda, fiz muito bem recordar mais um embuste socialista que é só a Madeira. Muito obrigado.